Corsa quebra tudo, especial pancadão Chora, porque hoje eu planta a voz Se quiser aproveitar de mim só por causa do meu malete Só chora, porque hoje eu planta a voz Só chora, porque hoje eu planta a voz Só chora, porque hoje eu planta a voz DJ Cadu, o top, DJ do site Locossom Brasil Eu me lembro lá na antiga quando ela não me queria Só pegava idiota Me dediquei, pois eu mandava produtos em meu poesia Ela virava mascota Mas na rua decorando o tempo desse gato esteja lá Esqueci a minha pipa Fiz alguém pra tampar na boca Virei vida louca E troco o meu ovário Corsa quebra tudo Foi que se aproveitar de mim só por causa do meu malete Chora, chora, porque hoje eu planta a voz Quase que se aproveitar de mim só por causa do meu malete Só chora, porque hoje eu planta a voz Só chora, porque hoje eu planta a voz Só chora, porque hoje eu planta a voz Só chora, porque hoje eu planta a voz